100% dividido por 5%, qual é a resposta? Você consegue resolver? Muita gente boa fala assim, ai, Procópio, 100% dividido por 5%, simplifico aqui as porcentagens, 100 dividido por 5 dá 20. 20, resposta logicamente aqui, letra C, certo? Não, está errado, pessoal. 20 não quer dizer que a resposta seja 20%. Repara que a resposta está dada em porcentagem. Então, 20 não é a mesma coisa que 20%. 20 é diferente de 20%, já que 20% é 20 sobre 100 e 20 é 20 sobre 1. Beleza? Não é a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, perceba, está correto, entretanto, dizer que simplifica aqui o sinalzinho da porcentagem. Porque o percentual, esse símbolo aqui de porcentagem, nada mais é que uma fração centesimal. Então, se eu tenho aqui 100 vezes 1 centésimo e 5 vezes 1 centésimo, eu posso simplificar 1 centésimo em cima com 1 centésimo embaixo. Você concorda comigo? Vamos colocar isso daqui para você entender melhor. 100% é a mesma coisa que 100 multiplicado por 1 centésimo. E os 5% é a mesma coisa que 5 vezes 1 centésimo. É a mesma coisa, não muda nada. Então, aqui eu posso simplificar. Esse número aqui está multiplicando em cima, esse está multiplicando embaixo, são números iguais. Eu simplifico. Eu fico simplesmente com 100 dividido por 5, que dá 20. De fato, deu 20. Só que a resposta tem que estar em porcentagem. E, portanto, 20, para transformar em porcentagem, eu coloco aqui o 20. Divido por 100. Olha só. Dividi por 100. Só que, quando eu divido por 100, eu altero o valor do 20. Ele deixa de ser 20. Para que ele permaneça com o valor numérico de 20, eu preciso multiplicar aqui em cima por 100 também. Porque aí, 100 dividido por 100 dá 1. 1 é um elemento neutro na multiplicação e na divisão. Beleza? E aí, eu não altero o resultado que continua dando igual a 20. Então, 20 vezes 100. Agora sim, rufem os tambores. 20 vezes 100 é o 20 seguido de 2 zeros. 2.000. 2.000 sobre 100. Como eu tenho aqui a fração centesimal, já posso colocar o sinal de porcentagem. Então, dá 2.000%. A resposta aqui nesse caso, então, letra A. 2.000%. Tá claro pra você? Isso bugou a sua mente de alguma forma? Consegui te desbugar. Eu sou Procópio ou desbugador da matemática. Se eu te desbuguei, senta o dedo no like. Chama todo mundo que o seu sucesso aqui é garantido. Coloque aí a sua dúvida. Tem algum probleminha de matemática que tá bugando a sua cabeça? Joga aí nos comentários e vamos sempre juntos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.